Olá pessoal, aqui é a Monstra e hoje trago para vocês o Explosive Candy World, um jogo de plataforma diferente e divertido que já está presente em três regiões com lista de troféus distintas, além de ser crossbuy. Explosive Candy World possui uma platina de 30 minutos, mas acredito fortemente que será apenas o tempo da sua primeira platina. As próximas podem levar em torno de 10 a 15 minutos. Para platinar esse jogo, tudo o que precisamos fazer é completar suas 12 primeiras falhas, que por sinal são bem curtas e simples de vencer. O que pode dificultar um pouco é você descobrir os movimentos corretos para alcançar seu objetivo, já que o jogo usa as inglês da física como ingrediente principal da sua jogabilidade. Algo que facilitou meu jogo foi imaginar o personagem como uma bola e a movimentação como o taco. Dessa forma, mesmo no ambiente bem diferente, parecia que eu estava jogando sinuca. No jogo, nosso objetivo é de alguma forma fazer a bengala derreter para então atingi-la e passar de fase. A princípio, basta você atingi-la e, mais tardar, pegar todos os doces do cenário para ela começar a derreter. Uma dica que dou, e veio do meu amigo Léo, é quando começar a vir os pirulitos, que precisarão ser atingidos para eliminar a barra de proteção dos outros doces, você não precisa ir até a plataforma para alcançar sua parte de baixo e atingi-lo. Você pode simplesmente lançar o taco para cima, de forma que ele caia por cima do pirulito. Essa dica vai poupar muito do seu tempo, pode acreditar. Mas o jogo em si é fácil, só precisa de um pouquinho de treino ali nas últimas fases. Então pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, quem gostou daquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!